Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Abençoe, meu mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa em nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. O tema da reflexão de hoje, então, é do dia 23 de julho de 1901, do volume 4 do Livro do Céu. Onde Jesus fala da sua vontade e da caridade. Então, aqui Luísa escreve. Encontrando-me com muitas dúvidas sobre meu estado, ao vir, meu adorado Jesus me diz. Filha, não temas. O que te recomendo é que esteja sempre uniformizada a minha vontade. Porque quando na alma está a vontade divina, não tem força de entrar nela nem a vontade diabólica, nem a humana. Para fazer-se um brinquedo da alma. Então, aqui a Luísa, né? Ela estava com muitas dúvidas, né? Sobre o estado de vítima, né? Que ela se encontrava, porque ela não sabia, né? O que ia acontecer com ela. Ela sabia que ela era uma alma vítima, mas não sabia o que ia acontecer com ela. Então, ela tinha algumas dúvidas, né? No início e medos, né? E Jesus falou, então, para ela, né? Não temas, né? Que não era para ela ter medo, porque a alma, quando está uniformizada na vontade divina, nessa alma, nessa alma, não tem, né? Nenhuma vontade diabólica, nem, não entra, né? Nenhuma vontade diabólica e nem a vontade humana para brincar com a alma. E nós também, né? Na divina vontade, nós também não temos, né? Não pode entrar na nossa alma para brincar com a nossa alma, né? A vontade diabólica e nem a humana, quando estamos totalmente na divina vontade. Só que para viver, né? Na divina vontade, temos que desapegar totalmente da nossa vontade humana, da nossa, das nossas paixões, né? De tudo que é humano. E também não voltar, né? Para nós mesmos, para o nosso eu, né? Viver somente na divina vontade, somente fazer o que Deus quer de nós. E aqui continua. Acrescentou, esta é a verdadeira caridade, destruir-se a si mesmo, para dar a vida a outros e tomar sobre si os males dos outros e dar-me os bens próprios. Destruir os males dos outros e dar-me os bens próprios. Então, ali a Luísa, né? Ela participou da crucificação, né? Junto com Jesus, das dores de Jesus, né? E também de outras pessoas, né? Como ela fala aqui... Como ela fala aqui que... Chegando aqui, tá? Opa, tô olhando meu trecho errado aqui. Depois disto, parecia-me vê-lo crucificado e tendo-me participado, Senhor. Não só... Então, ela não participou só das penas de Jesus, mas alguns sofrimentos de outra pessoa também, né? Então, ali a Luísa, ela participou da crucificação, né? De Jesus, também por outra pessoa, né? Que estava... Pela salvação de outra pessoa que estava em pecado, né? Porque ela ali, ela tomou as penas de Jesus sobre ela, pela salvação das outras almas. E que ali Jesus fala, né? Que essa é a verdadeira caridade. É a verdadeira caridade. E nós também, né? Quando vivemos na divina vontade, quando vemos, né? Jesus sofrendo pelas almas que estão em pecado, nós temos que aceitar, né? Sofrer no lugar de Jesus. Nós tomamos o sofrimento de Jesus sobre nós pela salvação dessas almas. Que essa é a caridade, né? Na qual Jesus fala, é sofrer as mesmas dores de Jesus. Porque já não somos nós, né? Mas seremos, então, né? Jesus cuidando, né? De outro Jesus, aliviando as suas dores, né? Exemplo, assim, eu essa semana... Foi essa semana, né? A nossa formadora colocou na comunidade um vídeo de uma pastora onde ela deixou de ser pastora para viver uma vida de pecado, né? E daí tem uma história ali, né? Dessa pastora ali, do que ela está fazendo, tudo. E ela está feliz nessa vida de pecado, né? E eu, na hora que eu escutei, nossa, eu senti uma angústia, uma coisa tão ruim dentro de mim. E aí começou um enjoo e uma dor de cabeça. Um enjoo forte e uma dor de cabeça. E eu, quando era tarde, eu ia ter que sair. Aí eu até falei... O meu esposo entrou dentro de casa, falei assim, meu Deus, não sei, me começou um enjoo. Eu disse, uma dor de cabeça tão forte. Ali passou uns 15 minutos, nem isso. Aí um algo dentro de mim, assim, que é Jesus, né? Falou assim, me mostrou dentro de mim que aquele sofrimento que eu estava passando era aquela dor, aquele sofrimento, aquele enjoo, aquela dor de cabeça, tudo era o sofrimento dele. Isso é participar das penas de Jesus, das dores dele. Quando a gente vê uma pessoa em pecado, que a gente sente isso no corpo da gente, que a gente passa a sofrer isso, esse é o que Jesus está sentindo, porque nós não somos mais nós, né? Mas é na divina vontade, nós somos outro Jesus, repetindo a vida de Jesus. Que ele sofre, nós vamos sentir o que ele passa, né? Nós vamos passar pela mesma coisa, né? Se ele está sofrendo, aí ele me tocou, assim, no meu interior, de fazer reparação por esta alma. E aí eu entrei no meu quarto, fui lá, fiz a reparação por essa alma, rezei por essa alma, pedi perdão por essa alma e por todos os que vivem, né? Desta maneira, não deu dez minutos, desapareceu minha dor de cabeça e meus enjoo. Então, foi uma coisa, assim, que às vezes, no momento ali em que a gente está ali escutando, a gente não sente aquela angústia, aquela coisa, e depois começa o outro sintoma, e a gente não, no momento ali, não se toca, mas depois Jesus vem e mostra para a gente. Então, a caridade é sofrer no lugar do outro, né? É sofrer nas dores que Jesus está sofrendo ao ver essas situações, é a gente sofrer no lugar dele. E aí, a nossa caridade é rezar por estas almas, né? É reparar por estas almas, sofrer no lugar de Jesus e reparar por essas almas pela salvação delas, né? Para que se salvem, para que não se percam. Porque Jesus, Ele quer salvar a todas as almas. Então, é essa a vida na divina vontade, né? É o viver no lugar de Jesus, né? Aqui na Terra. Repetir a vida de Jesus. E dá aqui no final fala, né? No final fala essa frasezinha aqui. Dito isto, desapareceu. Não, não é aqui. Esta é a verdadeira caridade, né? Destruir-se a si mesmo. Então, nós temos que destruir a nós mesmos para viver a vida de Jesus. Para dar vida a outros. Que seria, né? Sofrer no lugar de Jesus. Para dar vida a outros, né? Reparar por essas pessoas que estão em pecado e sofrer no lugar e sofrer no lugar delas. Passar por aqueles... No lugar de Jesus. Passar por aqueles enjôos como eu passei, por aquela dor de cabeça forte. Aceitar, né? E reparar, então, por essas almas que estão no pecado. Que essa é a verdadeira caridade, né? E sofrer pelos males dos outros. Não tomar sobre si os males dos outros e dar-me os bens próprios. Dar o bem a Jesus, né? Então, era isso o meu entendimento, né? De hoje, dessa reflexão. Deus abençoe a todos, então. Fiat, fiat, fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.